E aí pessoal, hoje a gente vai ensinar pra vocês como fazer falso espumante. É muito fácil, muito prático e muito bom. A gente precisa de guaraná e conhaque. O conhaque a gente vai colocar, depende do conforto queira que faça o drink, mas meia dose de conhaque pra uma taça de guaraná. Bem fácil e bem prático. O grande segredo é servir nessa taça de espumante.